Música Chevrolet, apresenta Chevrolet Show! Você nunca teve tanta chance do seu sonho se realizar Um Chevrolet zerinho e muitos, muitos prêmios Você vai poder ganhar Chevrolet Show apresenta Roda a Roda Roda a Roda do SBT Toda semana pra você É pra você! Um carro zerinho e muitos prêmios Você vai concorrer Você vai ganhar! Chevrolet, conte comigo! A que sempre concorra e mude sua vida Esse é o Chevrolet Show! Nova oferta de Chevrolet Começa agora Roda a Roda! Roda a Roda! Chegou a hora da sua sorte mudar Com o Roda a Roda e a Johnson & Johnson Você só tem a ganhar Com o carro novinho a cada programa Pode sair pra você Só podia ser o Roda a Roda Só podia ser a Johnson & Johnson Só podia ser o SBT Roda a Roda, Johnson & Johnson A vida inteira com você É todo dia que o baú dá casa Da casa, da casa Agora você vai torcer Em casa todo dia Aqui no SBT O Brasil inteiro de norte a sul Ganhando aqui no Roda a Roda do Baú É todo dia que o baú dá casa Da casa, da casa É todo dia que o baú dá casa É todo dia que o baú dá casa Da casa, da casa Agora você vai torcer Em casa todo dia Aqui no SBT O Brasil inteiro de norte a sul Ganhando aqui no Roda a Roda do Baú É todo dia que o baú dá casa O Brasil inteiro de norte a sul Música Aplausos Música 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 Música